Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é para trazer um monte de informação aqui para vocês, com certeza absoluta. Muito curioso aqui, boa notícia para muitas pessoas, talvez alguns não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas vamos lá. Estou indo para o Brasil a partir da semana que vem, ou no começo da semana que vem, vou ficar um tempinho lá, alguns dias, e volto. Se Deus quiser, um monte de coisa bacana vai acontecer, eu venho trabalhando bastante nisso. Quem me acompanha nas outras redes sociais, eu tenho postado muitas coisas ali, que a gente vem fazendo novidades, eu agradeço demais o apoio de todo mundo, graças a Deus. A gente tem trabalhado bastante, se esforçado bastante, mudado muita coisa. Como eu disse para vocês, é óbvio que essa história toda dessa pandemia prejudicou muita gente, trouxe um monte de prejuízo para um monte de gente, mas eu tentei desde o primeiro dia olhar pelo lado positivo, aprender com isso, usar esse tempo para me reinventar, para reinventar meus negócios, para mudar algumas coisas. Eu venho falando para vocês há muito tempo que muitas coisas vão mudar. E quem não aproveitou esse tempo para mudar, amadurecer, estudar, pesquisar, se inteirar de como essas coisas estão acontecendo, essas pessoas perderam tempo. Então vamos lá, eu vou falar com vocês sobre algumas coisas que eu quero que vocês entendam. Primeiro, esse tempo no Brasil eu vou fazer gravações, especificamente gravações. Eu fechei uma parceria com uma empresa, uma universidade, e essa universidade vai fazer junto conosco uma plataforma de cursos de pós-graduação, então nós vamos gravar todos esses cursos. São cinco cursos, vão ser seis vídeos por curso. Eu participo de seis em um, três no outro, um no outro, enfim, vão ser esses cursos que nós vamos colocar. Eu não vou poder lançar no canal sem antes eles lançarem na plataforma deles, mas assim que eles lançarem, eu vou trazer alguns trechinhos para vocês assistirem, com certeza vai ser muito bacana. Vai ser uma coisa assim que eu amo fazer, eu amo dar aula, eu amo ensinar, eu amo fazer palestras. Isso é uma coisa que para mim, para a minha realização pessoal, é uma coisa sensacional, ainda mais em se tratando desse grupo, que é um grupo extremamente idôneo, reconhecido, com um nome muito forte. Eu tenho certeza que quem torce por nós, pelo nosso trabalho, pelo carinho que vocês acompanham no meu trabalho, há muito tempo, com certeza essas pessoas vão gostar bastante. Vamos lá, mudança no canal, fiz até um roteirinho para não esquecer. Em razão do MD1 Lead que vocês viram nesses dois vídeos que eu soltei agora na semana passada, vocês perceberam ali que as pessoas vão gerar conteúdo, a ideia é trazer conteúdo e agrupar pessoas interessadas em alguns determinados assuntos. O Kiko vai fazer um outro vídeo explicando para vocês como vai funcionar, eu vou trazer esse vídeo aqui no canal também, apesar de postar lá direto na plataforma, eu vou trazer aqui para que vocês também conheçam. Eu vou falar sobre alguns determinados assuntos, outros profissionais vão falar sobre outros determinados assuntos, e uma vez por semana um desses profissionais vai sentar em grupos e fazer debates, trazer informações, ouvir as pessoas, trazer esse debate à mesa, que eu acho que é uma coisa que acaba agregando em todo mundo. Eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende, e a gente acaba trazendo uma informação extremamente precisa, de qualidade, trazendo um monte de assuntos que às vezes a gente nem imagina. Nós mesmos, às vezes, nem fiquem imaginando as coisas que a gente ouve no comentário do canal, em e-mails que as pessoas mandam, em conteúdo que a gente às vezes recebe, e que a gente não conhecia, a gente vai estudar, então a gente aprende muito. Eu aprendi muito e eu gosto muito dessa troca. Então eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana. Em razão disso, eu tenho percebido que o meu canal, eu venho trabalhando muito no meu canal, quem conhece, quem acompanha o nosso trabalho, vem percebido o quanto eu tenho trabalhado, feito testes, tem vídeos que explodem, tem vídeos que não, tem vídeos que dão visualizações imensas, tem outros que não. A gente vem fazendo alguns ajustes. Então o que eu resolvi fazer? Separar o canal por temas. Então eu vou fazer um banner específico para negócios, um banner específico para política, um banner específico para imigração, um banner específico para dicas e debates. Vocês vão perceber a diferença por cor. Aí o que acontece? Se aquele assunto interessa a você, você já vai identificar a cor, vai ver escrito ali em cima, negócios, por exemplo. Você vai olhar e falar, ah, esse vídeo não me interessa. Então não vou nem clicar nele, não vou perder meu tempo. A minha ideia aqui é optimizar o seu tempo, optimizar o meu tempo e levar o conteúdo para aquelas pessoas que precisam daquele determinado conteúdo. Então eu estou respeitando o seu tempo e vou respeitar o meu também. Vou fazer uma diferenciação. Vocês vão ver. Os banners vão seguir padrões de cores diferentes. Então quando você olhar, você que já está inscrito aqui no canal, você que tem o sininho ativado, que recebe o e-mail da notificação, só de olhar o banner do vídeo você já vai entender. Olha, esse é um assunto que me interessa, preciso assistir. Esse é um assunto que não me interessa, deixa para lá. Estou respeitando o seu tempo. Vou optimizar. Quero fazer esse teste aqui no canal. Graças a Deus, quem acompanhou a gente, vem percebendo que eu tenho feito muitos testes. Eles têm dado bastante resultado, têm estudado bastante nisso e esse é um dos assuntos que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, vou falar para vocês sobre cada um dos tópicos para vocês saberem o que vai ser falado. Por exemplo, negócios. Nós vamos fazer ideias de negócios em vários países. Eu não quero que vocês se peguem em um único, tá? Inclusive no Brasil. Vou trazer ideias de empreendedorismo, vou trazer histórias, vou trazer coisas que deram certo, vou trazer entrevistas com clientes que deram certo, entrevistas com amigos que deram certo, entrevistas de pessoas que estão fazendo algumas startups. Então, assim, eu quero trazer esse tema muito para debate porque eu acho que é uma coisa que interessa a qualquer pessoa. Eu acho que todo empreendedor, todo empresário, ou até quem não é, ele tem interesse em empreender de alguma forma. Então, eu quero trazer esse assunto aqui. Valores de investimentos. Quanto custa investir num determinado ramo de negócio, num nicho de mercado? Quanto custa você fazer uma pesquisa de mercado num determinado país? Ir lá, ir no outro. Eu quero traçar paralelos, quero fazer comparativos. Quanto custa investir na Austrália? Quanto custa investir no Japão? Quanto custa investir nos Estados Unidos? Quanto custa investir em Portugal? Eu quero trazer esses comparativos aqui, tá? Quero falar sobre marketing e engenharia de tráfego. É uma coisa que eu tenho estudado desde março. Eu tenho estudado todos os dias, marketing e engenharia de tráfego. É uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que hoje é se o empresário, o empreendedor, ou até você mesmo, que na sua vida pessoal não entender disso, você está perdendo tempo na sua rede social, você está perdendo tempo no seu canal do YouTube, você está perdendo tempo no marketing da sua empresa, você está jogando dinheiro fora no AdWords. Então eu fiz muitos testes, muitas coisas. As pessoas têm visto que realmente isso tem trazido um resultado muito positivo para a gente. Eu já terceirizei, não deu certo, não foi o resultado que eu quis, então eu resolvi sentar e aprender. E eu quero trazer aqui para vocês o que deu certo para mim. Eu quero trazer aqui para vocês conhecerem plataformas. Plataformas que funcionam, plataformas que não funcionam. Fiz muito anúncio que não deu em nada, fiz muito anúncio que deu um resultado ótimo. Então, gastei muito dinheiro com coisas que não davam resultado. Vou trazer aqui para vocês uma conta de 2018, 18 e 19, foram 12 meses que a gente fez. Nós fizemos uma série de estruturas de marketing que não deram certo. Eu vou trazer aqui para vocês, para vocês verem por que elas não deram certo, aonde foi que nós erramos para que você também não erra. Quero trazer também aqui uma pessoa que eu fiz curso com ele, muito legal, muito legal mesmo, sobre comunicação não verbal. Às vezes, o que você fala, a forma com que você gesticula, a forma da sua expressão, a forma com que você se porta diante de uma outra pessoa, faz toda a diferença na leitura não verbal. Às vezes, a gente lê pelo ouvido e lê pela... A gente escuta pelo ouvido, forma uma opinião pelo ouvido, por aquilo que a gente escuta, e a gente vê a segurança na leitura não verbal. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer muito para vocês, porque vocês vão ver quantas redes sociais usam essa comunicação não verbal para manipular você. Quero trazer também aqui dicas de liderança, que eu fiz um... Eu li um livro muito bacana, fui pesquisar sobre essa técnica que eu achei muito legal. Liderança, gestão de equipe, gestão de crise, gestão financeira durante uma crise. Como você controla seu emocional diante de uma situação de crise, de caos, de dificuldade dentro da sua empresa. Quero trazer isso nesse tópico de negócios. Política. Tópico de política, nós vamos falar sobre algumas coisas, vocês vão perceber. Eu não sou em cima do muro, tá? Algumas pessoas falam, poxa, Daniel, você é em cima do muro. Não, eu não sou em cima do muro. Eu tento não criar a faísca para incendiar uma determinada situação. Eu estou falando aqui para setenta e poucas mil pessoas, né? Quer dizer que setenta e poucas mil vão assistir esse vídeo? Claro que não. Mas que mil, duas, três, cinco mil pessoas assistam esse vídeo? É bastante gente, né? Você com cinco mil pessoas, você faz uma revolução, certo? Pensa no Facebook, onde a gente tem aí, nos dois Facebooks, aproximadamente 300 mil seguidores. Vocês têm ideia da responsabilidade que eu tenho sobre aquilo que eu falo para as pessoas? Então, esse é o tipo de coisa que eu não posso colocar a faísca num lugar que já está com álcool espalhado. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo e trazer o raciocínio para que cada um forme a sua opinião. Não quer dizer que eu não tenho a minha opinião, quer dizer que eu tento mostrar para as pessoas que elas precisam escolher o caminho delas e não seguir o caminho daquilo que todo mundo está falando ou aquilo que um ou outro estão falando ou aquilo que é mais agradável para o ouvido dela, tá? Então, eu quero trazer a política aqui, mas na parte legal. Como funciona a parte legal, jurídica, de lei, de cada uma das decisões? Como eu fiz na questão do STF, como eu fiz na questão do inquérito policial que eu abri contra o governador, o prefeito, mais quatro outros administradores da cidade de São Paulo. Como eu fiz numa questão agora, que eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês, ele está falando muito bacana, sobre essa questão de crimes de internet, tá? Eu tenho duas ações, eu tenho um pedido de instalação de inquérito e uma outra ação contra crime de internet. Eu quero trazer isso aí para vocês do começo ao fim. Inclusive, quero debater sobre essa nova lei que está sendo aprovada agora aí, da questão das fake news, né? Na verdade, uma lei de regulamentação das redes sociais, não só da internet, mas das redes sociais. Eu acho que isso tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, mas eu vou debater sobre isso com vocês também. Outra coisa, eu quero trazer as questões legais, os direitos, garantias fundamentais de cada um dos cidadãos. Como que isso funciona, o que que você, muitas vezes, no seu exercício de direito político, o que que você pode fazer mais para o Brasil, né? Às vezes as pessoas não têm essa ideia, quero trazer isso aqui também. Imigração. Quero trazer para vocês os mais diversos vistos para os mais diversos países. Uma coisa que poucas pessoas falam é que muitos dos países têm o do it yourself. Faça você mesmo. São vistos que você mesmo pode aplicar. Você não precisa de ninguém fazer. Você só precisa saber como monta. Eu quero trazer esses vistos aqui. Quero explicar como você monta. Quero explicar aqueles outros que você, obviamente, vai precisar de um profissional para te orientar, para montar, para fazer protocolo, para acompanhar e tudo mais. Mas existem outros que você mesmo pode fazer. E eu quero trazer aqui para os mais diversos países. Inclusive, quem não ouviu falar da Estônia, vou trazer aqui para você uma notícia super bacana sobre a Estônia, que está abrindo uma série de facilidades. Quem pensa em ser esse nômade digital, que as pessoas chamam, você trabalhar remotamente, pode ser uma opção muito bacana. Assim como outros cinco países que abriram essa sensacional possibilidade de você ter uma qualidade de vida legal, com custos de vida muito baixos, com uma estrutura educacional muito boa, com segurança, onde você possa trabalhar remotamente e viver em paz. Vou trazer isso aqui também. Planejamento financeiro, para quem pensa em mudar de país. Planejamento familiar, para quem pensa em mudar de país. Custo de vida em cada um desses países. Quanto você precisa ter de reserva, quanto você precisa levar, quanto você precisa jantar. O que você pode ganhar lá com salário mínimo, salário médio, salário máximo, dentro de cada um dos nichos de trabalho. Eu quero trazer isso para vocês. E principalmente como você, de repente, morar no Brasil e ter uma renda em outro país. As pessoas falam muito Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Mas o mundo é gigantesco. E hoje eu diria para vocês que eu consigo pensar, assim, rápido, em pelo menos 12, 15 países, onde você possa fazer um investimento lá e viver de renda numa moeda forte no Brasil, tendo esse rendimento e torcendo para o dólar subir, ou o euro subir, ou alguma outra moeda subir ao invés de cair. Vocês vão ver bastante coisa sobre esse tema, nesse tema de imigração. E, por fim, o último banner, que vocês vão identificar por cores a partir da semana que vem, são dicas e debates. O que eu quero trazer? Quero contar como é a vida em cada um dos países. Quero trazer pessoas que moram lá e entrevistar para eles dizerem olha, é muito bacana, não é tanto, a coisa legal é essa, coisa ruim é aquela, como é que foi a adaptação de filhos. Eu quero fazer mesas redondas. Então, vou pegar, por exemplo, três pessoas que moram em Portugal, três pessoas que moram na Austrália, três pessoas que moram no Japão, três pessoas que moram nos Estados Unidos, no Canadá, o Canadá que está muito bacana também. Quero trazer essas pessoas e entrevistar as três, eu quero ver a opinião das três, eu quero trazer esses vídeos também para vocês verem. Essas pessoas vão falar quanto gastaram, quanto investiram, o que investiram, se dá dinheiro, se não está dando dinheiro, como é que está a economia, como é que está a pós-pandemia, como é que as coisas estão girando nesses países, esse vai ser o tema, tá? Então, basicamente é isso, eu queria falar isso para vocês, muito, 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 muito obrigado para cada uma das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que tem trazido para a gente aqui a alegria de verdade de acompanhar, de estar presente, de torcer a favor, eu gosto muito de ouvir o comentário das pessoas aqui. Deixe seu comentário, se você quer trazer um tema diferente aqui, comenta, a gente com certeza absoluta, a partir de agora nós vamos começar a entender, receber, receber e tentar produzir um conteúdo que possa realmente trazer informação, educação, conhecimento para essas pessoas que estão aí do outro lado, tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigado.